A Camparica está ligada aos nossos tempos quase mais remotos, ou nem tanto, mas sim, onde dávamos concertos na praia, nos bares. Fico muito satisfeito de estar aqui, nem que seja eu estar aqui desde o Cama nem ao Carlão, acho que é dizer muita coisa, não é? E como muito mais pessoas, não sei quantos artistas são por dia, mas talvez 4 ou 5, não é? O que vezes 3 dá muita gente, e depois vezes 4 ou 5 anos que isto vai durar. Portanto, isto também é um sinal para os músicos portugueses também se empinharem e continuarem a trabalhar. Acho que é um palco fantástico para trazermos o nosso projeto. Também eu, pessoalmente, como Lisboeta, acho fundamental a Almada e a Costa da Camparica se desenvolverem e colocarem-se no mapa, porque é um sítio fantástico. Para mim é um prazer enorme estar aqui e também poder mostrar a minha música a este público. Vou muito a festivais e vou muitas vezes ver concertos em Portugal e fora de Portugal, e a festivais, portanto, gosto imenso. É um ambiente fantástico e poder tocar, para mim, é sempre ótimo. Este é um festival que prima, ainda vai na 2ª edição, mas tanto a 1ª como a 2ª prima pela música portuguesa, ou feita em Portugal por portugueses. Ou feita fora de Portugal, mas com uma grande afinidade com a língua portuguesa, ou seja, países lusófonos. Portanto, claro que sim, eu fico muito contente, porque é a prova irrefutável que temos muita quantidade e muita qualidade na música portuguesa, sim. O Sol da Camparica tem muitas particularidades e uma das suas maiores bandeiras tem a ver com a língua. A programação reflete isso mesmo, muita música portuguesa, muito variada, muitas abordagens a essa língua que vão desde o hip-hop à música popular, à música tradicional. Se tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo, até porque tempo é tudo... A música portuguesa estão sempre a queixar e realmente já não há motivos para se queixarem. E pelo que soube, eu não consegui, mas pelo ano passado isto correu super, hiper bem. E espero com este ano ainda correr ainda melhor e eu poder fazer parte com ele. Vai dinamizar a nossa vida económica, a nossa atividade comercial. Vai levar o nome da Almada e da Costa da Camparica, enfim, ao país todo, mas também a muitos lugares do mundo. E depois tem esta característica de ser um festival muito centrado na música portuguesa, o que também é favorável para nos fazer chegar a todos aqueles que falam a nossa língua, que hoje são imensos, como se sabe, somos uma das línguas mais faladas do mundo. Temos uma comunidade imigrante enorme, portanto acreditamos que este festival vai chegar, enfim, a todo o planeta. E a lupa de quem souber desenhar, enfim, se o tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo, até porque o tempo é tudo que eu tenho para te dar. Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo e eu não quero desabotar, oh no. O tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo, até porque o tempo é tudo que eu tenho para te dar.